Música 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 Eu não sei. Fatum dia morreu mocuder, Júl案vem até aqueles dias. Aqui já era o meu período de bombo que eu não tinha. Tchau, tchau! Ine ina adire na oute, bava dea o keta inyaku Padekia a fava nifoto, tawanyita nini gutolga Nego ina, anego ina, tuge fava nilvagireina Otilega ioke wana tawe, leodha iyo inagi waku Nikoina, nikoina, chugefafa, nevagereine Otirega yoke o anatawe, neode, nikoina, nikoina Nikoina, nikoina, chugefafa, nevagereine Otirega yoke o anatawe, neode, nikoina, nikoina, nikoina Otirega yoke o anatawe. E aí